O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, nomeou o deputado Bruno Ganei, do Podemos de São Paulo, como o novo secretário de Transparência da Casa. Em seu primeiro mandato federal, Ganei terá como principal objetivo no cargo promover a cultura da transparência na Câmara dos Deputados. São funções da Secretaria supervisionar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação pela Câmara, avaliar a aplicação da legislação relativa à transparência, ao acesso à informação e ao controle social da administração pública. Também cabe à Secretaria da Transparência propor medidas para aprimoramento dessa legislação e realizar estudos e pesquisas sobre a utilização da tecnologia da informação para alcançar os objetivos de mais acesso e controle social na administração pública. A gente vai buscar fomentar a produção legislativa na área da transparência. A Secretaria terá também esse papel de indutor, mas também vai ser uma oportunidade para os parlamentares que se engajarem de dar protagonismo nos seus estados dentro de um tema que é de máxima relevância. É assim que eu acho que a gente consegue desenvolver aí uma sociedade viva, uma sociedade que realmente participa de cada decisão da maneira mais adequada. Segundo o deputado, a Secretaria da Transparência também pretende dar voz a propostas que chegarem à Câmara pela sociedade civil. Fazendo com que as boas ideias que chegarem através da Secretaria possam efetivamente ter uma tramitação aqui na casa, possam gerar um eco legislativo. Porque, no fim das contas, a população quer ser ouvida, mas não só ser ouvida, ela quer que efetivamente o que é dito se torne realidade. É o nosso papel aqui como representante lutar nesse sentido.